Música Então gente, essa faixa se chama Não Te Retire De Mim Essa canção foi uma das mais demoradas assim que eu, pra eu terminar ela né Porque ela conta a história de Davi, só que nos dias de hoje Ela conta que a história de Davi, só que no coro ela diz Como Davi eu quero ser, tive que perder para aprender Porque muitas das vezes nós vencemos e esquecemos do que Deus fez por nós E aí caímos, onde não devíamos cair e acontece o que não deveria acontecer E isso acaba nos afastando de Deus E essa música diz sobre alguém que caiu, mas que prefere perder tudo do que perder a presença do Senhor E a mensagem dessa música é muito forte, a letra dessa música é muito forte E eu tenho um carinho imenso por essa música porque ela não... Ela conta uma história, é porque não tem como eu cantar ela toda aqui pra vocês Mas eu vou cantar um pedacinho E agora arrependida estou Pedindo a Deus por favor Não me deixes viver Sem Tua presença Como Davi Eu quero ser Tive que perder Tive que perder Para aprender O resto eu vou ouvir Mas eu creio que essa música vai tocar o coração de muitas pessoas e vai alcançar muitas vidas Então se arrependa, por mais que você tenha pecado Diga a Deus que a presença dEle é importante pra você Que você venha se arrepender Assim como Davi fez Que rasgou suas veias Se prostou no chão Só para não perder a presença do Senhor Como Davi Eu quero ser Tive que perder 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 Tive que perder